Riberri, gol! Quando a falta saiu, já tinha gente comemorando, ele sempre pega bem na bola. Riberri, gol! Quando a falta saiu, já tinha gente comemorando, ele sempre pega bem na bola. Riberri, gol! Quando a falta saiu, já tinha gente comemorando, ele sempre pega bem na bola. Riberri, gol! Quando a falta saiu, já tinha gente comemorando, ele sempre pega bem na bola. Riberri, gol! Quando a falta saiu, já tinha gente comemorando, ele sempre pega bem na bola. Riberri, gol! Quando a falta saiu, já tinha gente comemorando, ele sempre pega bem na bola. Riberri, gol! Quando a falta saiu, já tinha gente comemorando, ele sempre pega bem na bola. Riberri, gol! Riberri, gol! Riberri, gol! Riberri, gol! Riberri, gol!